E aí Rima, agora é tática E daqui o cara que começa a inventar palavra Entendeu que você é otário Você vem a juquear um alto dicionário Vai vendo só a chapa A rima que não muda Mas depois dessa batalha Precisa de mal, tu ajuda Você tá ligado que isso é ataque Mano, tá ligado chapa E eu não faço por hype Você tá ligado que eu te espanco É titular, você é banco Porque você sabe Rimo sem mistério Se é banco do rap Com certeza você tá em débito Vai ver que eu te espanco nessa fase Com certeza chapa Futo nessa nave É isso, tem resposta do outro lado Declama a voz 30 segundos Solta DJ Então demorou Hoje você vira minha janta Você rimar, tira a paçoca da garganta Aí meu chapa Porque o moleque te arrebenta Acabo com esse beat E você se arrebenta Tá ligado Que agora eu mostro o meu improvisado E mostro pra você Como que faz uma rima Acabo com você Moleque nessa rima Acabo com você E vai ser uma chacina Porque o bagulho é louco Aqui dispara Pelo menos eu sou alguma coisa Você não é nada Moleque Acabo desse jeito E mostro pra você Como que faz o efeito Você tá ligado desse jeito Moleque eu me movo Tô no banco Mas entro no segundo tempo E ganho o jogo É isso então Tupanzinho da nova geração Vai que vai Muito louco Muito louco Rima nesse beat Você é Manchester United Eu sou Manchester City Você tá ligado Meu chapa Aqui é luz Acabo com você Fazendo gol Que nem Gabriel Jesus Você tá ligado Que o bagulho aqui É o crime Você tá ligado Que os moleque É de Bruine Você não entende Você não faz o free Acabo com você No chapa Como se fosse Mohamed Ali Mas tá ligado Que o bagulho É sem besteira Acabo com esse jepe Essa é minha galzerra Você tá ligado Desse jeito Você é veloz Acabo com você Porque o rap É nóis Lembro o Bezerra Da Silva Rimando Você com o mic na mão O bicho feroz Sem ele Não tá rebolando Até muda de voz Tem resposta do outro lado Vai deixar parça AF 19 30 segundos Vamos que vamos Vamos que vou Gabriel Jesus E pode ir pra Mas nem com o seu Salvador Hoje você vai se ajudar Vai vendo Agora é o seu fim Aqui não é paçoca Se é burro É cérebro de amendoim Vai vendo só mano Que eu te espanco nessa base Eu já falei Que você rima E bate a nave Você não entendeu Eu falei Que a rima é tática Quem eu sou Você é o cara Que inventa as palavras Mano Vai vendo Você não vai além Você até falou Chapa Que eu não sou ninguém Entende Chapa Qual é que é Conheço Bezerra da Silva Né Malandre Malandre Mané Mané Você tem que ver Aqui nessa pista Eu não tô vinte Chapa Mas eu sou artista Calma Faz tudo Faz cinco Top Top Topíssimo Aí Pela ordem Vocês ouviram Vocês já sabem Barulho para a D-Clan Caralho Barulho para a F-19 A F-19